Olá Motocas, tem lançamento das Ontis e quando tem lançamento eu fico como? Daquele jeito de boca aberta, por mais que não seja ainda um lançamento no Brasil, é mais um modelo das Ontis chegando e você conhece primeiramente aqui na tela do canal Gabriel Bilmotoca, abraço para o guerreiro que descolou a novidade, essa moto realmente está um absurdo de linda, o modelo cruiser a gente sabe, a V310 e agora esse modelo derivado da plataforma 310, modelo derivado da V310, uma mistura de X310 que é o modelo Sport Tourer com a V310, chegando aí uma mini cruiser, moto semi carenada, moto muito bonita, parece que ela teve um complemento né, uma junção de X310 com o V310, parece não né, é o que aconteceu, foi o que rolou, VX310, a moto realmente está bem interessante galera, muito mais bonita do que a V310 e bem mais charmosa do que a X310. A gente pode notar aí uma frente bem mais robusta, moto semi carenada na dianteira, temos grande novidade do modelo é o monobraço, suspensão monobraço na roda traseira, roda de liga mantendo ali praticamente o desenho tradicional das motos das ontes, não vi nenhuma grande novidade nas rodas, parte traseira também seguindo ali na mesma linha da V310, um mini encosto para o garupa, uma mini cruiser com um mini encosto para o garupa, o garupa nessa moto não vai ter lá um grande conforto, mas para aquela voltinha está tudo certo, as motos das ontes elas vem fazendo um grande sucesso na Europa, principalmente entre os jovens, são motos realmente muito bonitas e com uma configuração interessante, nesse outro ângulo a gente vendo a moto por cima, dá para notar que realmente uma frente bastante robusta, então você vai ter aí uma proteção para o vento, um conforto para a estrada, em teoria essa moto ela vai manter a mesma configuração da V310, ainda não temos informações oficiais no site das ontes, tá bom? São imagens que vazaram pela internet, a galera já está comentando, essa moto deve chegar em Portugal no início de 2021, Europa 2021, por agora temos aqui essas imagens, imagens da internet, nesse outro ângulo galera, a moto está um absurdo de linda, dá uma olhada nesse pneu super dimensionado aqui na parte traseira, esse pneu tem cara de ser aí um 180, lembrando que a moto mantém a iluminação full LED, ABS de dois canais da marca Bosch, não tenho ainda informações do tamanho do tanque dessa moto e teoricamente ela vai manter aí os seus 35 cavalos de potência, mesmo a potência dos modelos anteriores, se vai ganhar um acessório novo ou não, vamos saber em breve, dá para notar também que ela conta aqui com um slider lateral, proteção para essa carenagem toda, em teoria essa bolha deve ser ajustável também, assim como na X310, você pode ver que os retrovisores são no formato 360 graus, a moto está um luxo galera, eu já gostava da V310 e a VX310 ela acaba de me conquistar totalmente, moto sem dúvida nenhuma, incrível, dá uma olhada nesse ângulo traseiro galera, que moto é essa? mais uma criação da Zontes que vem aí conquistando pessoas, conquistando clientes mundo afora, Zontes negociando com o Brasil pela JTZ, a princípio segue tudo firme para que as motos venham em 2021 e o interessante dessa moto é que é uma moto bem leve, ela pesa apenas 157 quilos em ordem de marcha, então uma moto com 35 cavalos, 157 quilos, essa moto vai ter um desempenho bem interessante. Olhando a moto de frente galera, que absurdo esse design, ficou muito bacana essa frente com esse farol duplo, suspensão dianteira invertida, está muito harmônico, está muito bonito, lembrando a galera essas motos da Zontes, elas tem refrigeração líquida, câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante, abertura do tanque elétrica, bolha ajustável, isso tudo a gente espera ver nesse modelo também e ainda outros acessórios que saberemos em breve. Por enquanto, primeiras imagens para você conhecer esse lançamento da Zontes aqui no canal, VX310, se você está curtindo o material apresentado aqui no canal, me dá a tua moral aí, me dá essa moral, faz a tua inscrição, se você já é inscrito, você pode ser membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro, valores simbólicos, fazendo isso você me incentiva a continuar buscando novas motos, buscando novas matérias para você aqui no canal. Vídeo todo dia às 7h30 da manhã, logo após o vídeo, às 8h já estou lá na Rádio Motoca, você consegue ouvir em radiomotoca.com.br ou pelo aplicativo Radiosnet, tá bom? Já já o nosso aplicativo sai do forno, está quase pronto, www.radiomotoca.com.br. Se você ainda não conhece as motos da Zontes, elas têm um sistema de cárter seco, o motor funciona com pulverização de óleo, também é bem bacana, tem outros vídeos explicando como funciona o sistema. As motos são simplesmente fantásticas, um desfile de tecnologia, diversos acessórios. Essas motos da Zontes, elas vêm com dois modos de pilotagem, modo esportivo e modo econômico, assim você consegue o melhor desempenho, tanto para a estrada, quanto para a cidade, fazendo uma excelente economia de combustível e a gente está por aqui ansioso, aguardando a chegada da Zontes no Brasil em 2021. Quais os modelos, quais motos virão? Ainda não temos confirmação. As informações que obtive lá do Joãozinho Toledo é que seguem firmes as negociações com a Zontes para 2021, portanto continuamos empolgados aguardando as motos aqui no Brasil. Galera, o vídeo foi rapidinho para te contar aí essa novidade, teremos mais um modelo da Zontes chegando mundo afora, a VX310, essa Mini Cruiser. Uma moto semi-carenada, uma mixagem de X310, o modelo Sport Tourer, com a V310, o modelo Cruiser. Eu chamo de custom futurista pela posição de pilotagem das pernas mais avançadas, posição no estilo custom, porém uma moto Cruiser para estrada, uma moto que realmente é para tirar aquela casca e aquela casca com vontade. Se você curtiu, se você gostou, mãozinha para cima, te espero aqui no canal como inscrito, te espero no canal como membro, a gente se fala por aí. Beijo grande, beijo do Bill, confira agora a nossa lista dos apoiadores no canal Gabriel Bill, motoca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!